Colocar a matéria de Ilha Grande agora, olha só, depois de uma semana de eventos, uma grande festa encerrou as comemorações dos 30 anos de emancipação política da cidade de Ilha Grande. Acompanhe. Músicas para agradar a todos os gostos. Foi com o repertório eclético que a Prefeitura de Ilha Grande do Piauí, ao norte do estado, realizou sua festa de encerramento às atividades de aniversário de 30 anos do município, com bandas locais e de renome nacional. Deixamos 30 anos com chave de ouro, a minha ilha, meu amor, parabéns Ilha Grande, que venha 30, 40, 50, como está agora na paz e na união. Uma das principais atrações da noite, a Desejo de Menina, arrastou centenas de pessoas para a principal praça da cidade. Foi mais uma semana com a programação Inês e no último dia trazendo várias bandas, entre bandas municipal, estadual e de renome nacional, trazendo recorde de público a uma das principais praças da Ilha Grande. Quatro bandas subiram ao palco para fazer a festa dos Ilha Grandenses. José Orlando, Pistoleiro do Amor, Samira Santos, Swing Massa e a Desejo de Menina. Eu acho que o Piauí inteiro, ele tem uma história tão linda com a Desejo de Menina, eu acho que é uma coisa tão afetiva e parece que a gente já se conhece, eu vejo muitos fãs que eu já conheço, então isso deixa a gente muito confortável, deixa a gente muito em casa e eu acho que é assim que a gente se sente. Então é até por isso que o nosso último DVD, que foi até depois do fim, foi um momento muito delicado da banda, o lugar escolhido foi o Piauí. Parabéns Ilha Grande, linda cidade, 30 anos de emancipação política.